Olha, um senhor acabou de se arrumar e foi embora para ir para o trabalho. Depois, pronto, lá ia todo perfumado para ir para o trabalho. Chegou à porta da rua para ir para o carro e, olha, dele a vontade de cagar. E bateu lá, tocou à campainha, estava lá empregada. O que ela fez quando o patrão balou? Despeçou do planchinho e foi para a banheira dele, tomar banho, para a banheira deles. E conforme estava nua, assim veio à porta da rua, abri a porta. Diz Leila assim, epá, tu és boazona, gostas de foder, gosto muito. E diz Leila assim, então sai daí e vai-te foder, quem quer cagar?